Salve, salve, nação, viajeiros! Estamos começando mais um vídeo aqui no canal do Livre Partida. Para quem não me conhece, eu sou a Mari Beluco e aqui no Livre Partida nos especializamos em dar dicas sobre viagens e agora estou fazendo essa série de vídeos falando um pouco sobre cultura e etiqueta em cada país para que você saiba um pouco como se comportar quando for viajar para cada lugar. Hoje é dia de falarmos sobre a Romênia, mas antes de eu começar a falar sobre esse país eu quero mostrar para você o nosso livro, Livre Partida, mais de 450 páginas, cheia de fotos, cheia de histórias sobre a nossa volta ao mundo que fizemos de carro e de mochila, dois anos e meio na estrada com muita aventura, muita informação legal para você que gosta do tema viagem. O link para compra está exclusivamente aqui na descrição do vídeo, através do nosso site. Nós temos também o nosso curso online que dá dicas e informações importantes para quem deseja realizar o sonho de fazer uma grande viagem pelo mundo, também na descrição o link do nosso curso. E vamos falar um pouquinho sobre a Romênia, que é o único país latino do leste europeu e que foi uma grande surpresa para a gente quando a gente passou por lá. Foi um dos países que a gente mais gostou durante a nossa viagem. Foi um país que nos surpreendeu positivamente, lindo, cheio de coisas diferentes. Então, é com muito prazer que hoje eu falo um pouquinho sobre a Romênia. Então, a primeira coisa importante aí que você precisa levar em consideração se for visitar a Romênia é que é um país bastante influenciado, né? Tem a sua cultura bastante influenciada pela religião. A religião predominante por lá é o cristianismo ortodoxo e, no geral, a população é bastante religiosa. E, tendo isso como característica, né? A gente observa também que eles são bastante orientados para a vida familiar, né? Eles têm a questão da família como prioridade e é um país bastante conservador. Um outro ponto bem importante que você precisa saber e que é muito comum é que as pessoas pensem que todos os romanos são ciganos, né? São de origem cigana. Isso é uma falta de informação, né? Na verdade, existe uma parte da população que é de origem cigana, sim, lá na Romênia, mas é a minoria, é um pequeno grupo. E acaba que, por ser um grupo que migra bastante, né? Que sai do país e acaba indo viver em outros lugares, principalmente ali pela Europa, muito dessas pessoas de origem cigana, elas estão vivendo em outros países e emigram da Romênia, acaba que a Romênia, ela tem uma imagem de que todas as pessoas por lá têm essa origem. Só que aqueles que não são de origem cigana, eles não gostam que você fale isso, eles não gostam que você confunda as suas origens com os ciganos. Então, se você vai para a Romênia, não fale para um romeno que ele é cigano, isso é uma gafe, ele não vai gostar se ele não for dessa origem, né? O cumprimento mais comum vai ser um aperto firme de mãos, sustentando o olho no olho, e, entre mulheres, um beijinho no rosto, né? Dois beijinhos, na verdade. É bem parecido com o cumprimento aqui do Brasil. Alguns romenos, eles podem ser mais abertos e vão gostar de puxar assunto quando se deparam com um estrangeiro, né? Vão puxar esses assuntos, assim, do dia a dia, mas, no geral, o romeno é um povo tímido e mais quietinho, demora um pouco mais para se soltar nas relações, para gerar um vínculo nas suas relações. Então, o ideal por ali é que você vá deixando que eles ditem o ritmo aí dessa aproximação, né? Não impondo intimidade demais logo no começo, porque eles costumam se preocupar bastante com a primeira impressão que eles vão causar, né? Então, é um povo que tem maneiras um pouco mais formais, principalmente no começo das relações. Então, é melhor que você se comporte de maneira formal também, né? Pelo menos até você sentir que tem um pouco mais de abertura e que você conquistou a confiança deles para que eles tenham essa liberdade de se comportar de forma um pouco mais informal com você. Ao mesmo tempo, a partir do momento que eles ganham confiança na relação e geram uma amizade, costumam manter essa relação por muito tempo, costumam manter os vínculos de amizade como uma coisa duradoura. E uma outra coisa interessante que nós observamos bastante por lá é que os romenos, eles são bastante animados, festeiros, eles gostam de dançar, eles gostam de se divertir e gostam bastante de beber também. Então, caso você tenha amigos aí na Romênia, você pode ser convidado a uma festa e vai poder observar esse lado mais festivo aí desse povo que, no geral, é um povo mais sério, mais reservado, mas que nos seus momentos de lazer gostam bastante de música, de cultura, é um povo com uma cultura bastante rica. E saiba que os romenos, por ter essa característica de serem bastante orientados para a vida familiar, eles consideram o seu lar de forma muito importante, eles dão muita importância ao lar. Então, você ser convidado para a casa de alguém é uma honra e você se comportar mal na casa de alguém vai ser considerado uma grande ofensa. É de bom então você levar um presentinho para o seu anfitrião, caso você seja convidado aí para participar de um jantar ou um encontro na família de alguém. Uma bebida ou flores podem ser uma boa opção. E se você tiver a sorte de ser convidado para a casa de um romeno ou de uma família romena, pode esperar que eles vão tratar você com toda a pompa e circunstância, vão te servir muita comida, vão cuidar da casa para que ela esteja impecável na hora que você chegar. Então, eles têm esse hábito de receber como algo muito especial. Então, claro, comporte-se muito bem aí na casa dos seus anfitriões e espere que você vai ser aí um convidado de honra. No entanto, leve em conta que a sociedade romena é bastante patriarcal e leva muito em consideração a questão da hierarquia. Então, se você estiver entre romenos, é bom você observar essa questão hierárquica. Normalmente, os mais velhos têm uma posição superior na hierarquia. Então, são aqueles que vão ocupar a cabeça ali da mesa, da reunião, enfim, do encontro. As opiniões deles costumam ser muito levadas em consideração por considerarem que eles têm mais sabedoria. Então, as decisões vão ser bastante baseadas nas opiniões dos mais velhos. E por ser uma sociedade bem patriarcal, convém que você cumprimente primeiro o homem e depois a mulher. E ainda dentro dessa questão da formalidade, dessa questão hierárquica, se você estiver se referindo a alguém que detém um título, não se esqueça de usar esse título antes do nome. Aliás, normalmente é o título e o sobrenome. Pessoas um pouco mais próximas podem usar o título e o primeiro nome. Então, não se esqueça disso, já que é algo que eles valorizam bastante. Uma outra coisa muito interessante do povo romeno, e que de certa forma tem uma similaridade com o povo brasileiro, é que eles têm muitas crendices, é um povo muito supersticioso. E você vai ver todo tipo de superstição por lá. Inclusive, algumas que são bem parecidas com o Brasil e que eu imagino que possa ter influência romena nessas superstições que a gente tem aqui, como, por exemplo, passar embaixo de escada, ver gato preto, esse tipo de coisa. E uma que é muito forte por lá, é a questão do corredor de vento, de tomar um vento. Então, eles consideram isso péssimo, por vários motivos, pode estar atrelado a várias crendices, mas eles fogem de jatos de vento, assim, como o diabo foge da cruz. E um outro ponto muito importante é a pontualidade. Os romenos, eles gostam de pontualidade. Então, se você tem algum compromisso marcado, procure chegar na hora, no máximo, no máximo uns 15 minutinhos de atraso, tá? Procure realmente ser pontual, se você tem algum compromisso por ali. E mais uma dica que já apareceu aqui em outros vídeos, né, de outros países, é o hábito de tirar o sapato antes de entrar em casa. Então, normalmente, os romenos, eles tiram o sapato, antes de entrar em casa. Se você for entrar na casa de alguém, dá uma observada. Se tiver sapatos na porta, você já sabe, você deve tirar o seu. Aliás, esse é um hábito que a gente vê em muitos países do mundo. Aqui no Brasil não é tanto, mas eu vejo que vem crescendo esse hábito por aqui também. Me conta nos comentários se na sua casa você tem o hábito de tirar o sapato ou não, antes de entrar. Então, essas foram algumas dicas, né, sobre cultura e comportamento para quem vai visitar a Romênia. Se você tem mais alguma informação, coloca aqui nos comentários. Se você já visitou esse país ou tem curiosidade de visitar, conta aqui pra gente também. Dá uma olhada nessa lista que a gente fez só com vídeos sobre a Romênia. Com certeza você vai ver muita coisa interessante neles. e espero você no próximo vídeo. Bora viajar junto! Tchau! Tchau! Tchau!